Quer mais modernidade para a sua casa? Quer deixar a sua casa ainda mais bonita? A Quero Quero tem tudo para o seu lar, para renovar, para você ter mais conforto e para dar mais estilo para a sua casa. Vem para a Quero Quero, em TAPES, na Avenida Cisbrasil 754. Boa noite! Confira agora as principais notícias desta sexta-feira, 26 de maio. Na noite de ontem, um casal foi preso em Barra do Ribeiro, tentando transportar mais de 20 quilos de cocaína para Pelotas. O casal que vinha da fronteira do Paraguai foi abordado, sendo constatado após a verificação do veículo Mercadorias Originárias do Paraguai e um compartimento falso, onde foi localizado 19 tabletes de cocaína. Ainda nessa edição, carro pega fogo na Avenida Camacuã, em TAPES. Desde a madrugada desta sexta-feira, fortes chuvas atingiram a região e causaram muitos estragos. Com o volume de chuva que caiu nos últimos dias em TAPES e região, um velho problema volta à realidade, o risco de alagamentos. Desde o início da manhã desta sexta-feira, 26 de maio, os bombeiros voluntários de TAPES estão monitorando as áreas de risco da cidade. Segundo os bombeiros, o nível da sanga do Arroio Teixeira começou a aumentar. E o final de semana deve ser de chuva em todo o estado. Vamos conferir a previsão do clima-tempo. O fim de semana será marcado por mais pancadas de chuva no sul do Brasil. Os três estados estão sujeitos a pancadas fortes de chuva. Porém, os volumes mais elevados são esperados especialmente entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Muitas nuvens vão se formar, o céu fica cheio de nebulosidade, pode chover a qualquer hora, com risco de chuva forte, chuva que pode vir acompanhada de raios e também rajadas de vento. O ar polar vai derrubar a temperatura em Santa Catarina, mas principalmente no estado do Rio Grande do Sul. E no Sem Alambrado, Marcos Vigolo segue acompanhando uma gurizada que a promessa no tiro de laço. Vamos conferir? Moçada, aqui de novo, direto da cancha do Vodonato. A boia está se criando depois que a gurizada treina. Está lá o pesão entertido com as panelas, um carreteirão de luxo que esse homem vai fazer para nós. Um grande abraço, fique e acompanhe o nosso programa. Perdi a conta das lindas que juntei pela... O Corpo de Bombeiros Voluntários de TAPS atendeu no início dessa noite um incêndio em um veículo na Avenida Camacuã. Não houveram feridos. O fogo teria começado após uma pane elétrica no veículo. Essas e outras notícias você confere em nosso site www.lagoatv.com. Nós voltamos na segunda-feira. Bom final de semana a todos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho